Prepare-se para ser surpreendida com algo incrível e poderoso. O que estamos prestes a apresentar é algo que mudará a sua vida para sempre. Oi eu sou a Thais e o meu canal é direcionada para dar dicas para mulheres. Portanto seu like e sua inscrição no canal é muito importante. Com sua tecnologia avançada e inovadora, este produto é capaz de transformar sonhos em realidade e tornar o impossível possível. Não acredita? Então continue lendo e descubra como essa maravilha pode transformar sua vida. Olá, mulheres! Hoje eu quero apresentar a vocês o nosso novo produto, o New Detox. Este produto foi desenvolvido especialmente para ajudar as mulheres a desintoxicar o corpo e a perder peso de forma saudável. Com uma fórmula natural e potente, o New Detox ajuda a eliminar as toxinas e os resíduos acumulados no corpo, melhorando a digestão e aumentando a energia. Além disso, ele também ajuda a controlar o apetite e a manter o peso sob controle. Imagine seu corpo livre de inchaços e você mais magra já nas primeiras semanas. Descubra o poder das cápsulas do New Detox e aproveite nossa promoção de verão. Compre 4 potes por apenas R$ 149. E ainda, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 14,96 no cartão de crédito. Queridas mulheres, vocês já se olharam no espelho e se sentiram incomodadas com o que viram? Sabemos que perder peso pode ser difícil e desafiador, mas imagine se você pudesse se admirar no espelho e se sentir confiante. E orgulhosa do seu corpo? Não importa se você quer perder 5 quilos ou 50 quilos. Nós estamos aqui para ajudá-las a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. Então, se você está cansada de se sentir incomodada no espelho, junte-se a nós e comece sua jornada de emagrecimento hoje. Você merece se sentir linda e confiante, e nós vamos ajudá-la a alcançar isso. Agora vou repassar os preços para vocês. Um frasco R$ 107,00, dois frascos R$ 167,00, três frascos R$ 237,00, preços à vista. Mas na promoção você vai ter, seu corpo livre de inchaços. Você mais magra já nas primeiras semanas. Descubra o poder em cápsulas. Promoção de verão, compre 4 frascos por apenas R$ 149,00 ou parcele em até 12 vezes de R$ 14,96.